Oi gente, tudo bem? Bem-vindos! Eu vou fazer aqui uma breve introdução, tá? É este vídeo, mas quem vai comandar o vídeo de hoje é coração, a Adria, tá bom? Não esperava, gente, que eles fossem fazer isso. Não, meu Deus, eu tô muito feliz, muito agradecida, graças a Deus, como Deus é maravilhoso, né? Nós estávamos lá todos empolgados e na correria, tentando finalizar o buffet ainda este ano, né? Falei com vocês, gente, não sei se a gente vai conseguir fazer, porque elas estão falando, não, vou fazer pro Natal, não, vai ficar pronto pro Natal. E eu falei assim, será que nós vamos conseguir fazer nesse ano ainda, né? Então, muita coisa ainda acontecendo no restinho, né? No finzinho aí de 2023. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso, né? E eu tô feliz de compartilhar com vocês, pra ação ficou lá, gente, ainda, e botando pra quebrar, sabe? E só tô fazendo essa breve introdução aqui, tá bom? Eu deixei só isso no vídeo, porque... só isso não, é muita coisa, sabe? Tô muito feliz, porque eu não posso fazer o vídeo muito longo, né? Então, ontem e hoje, a internet tá uma benção, uma benção. A internet vai e volta, não sei se porque ficou por aqui bem nublado, sabe? Arrumou bem aquela chuva e o tempo mudou, então talvez seja isso, né? E também na roça, a internet já é mais, um pouquinho mais complicada, né? Então, eu vou deixar só isso no vídeo, um vídeo que tá mais curto, né? Que aí fica mais fácil de eu compartilhar aqui com vocês hoje. Então, é só uma introdução, né? Que eu tô fazendo aqui, e eu vou deixar o coração mostrar pra vocês aí. Tô muito feliz, muito agradecida, que ficou pronto, gente! Nossa, mais umas coisinhas aí pra finalizar, pra deixar a casinha da gente mais aconchegante, né? E mais fácil de organizar as coisas, mais organizada. Nem vejo a hora agora, eu já tô com vontade de chegar lá também pra poder ver pessoalmente. E organizar as minhas coisas. Obrigada vocês pelo carinho, tá bom? De sempre. E fiquem aí com as... Como que eu falo? E fiquem aí com o coração e a Adria aprontando ainda lá em Uberá. E daqui a pouco eles chegaram aqui, tá, gente? Não vieram pro Natal, mas chegaram para o Ano Novo. E aí estaremos todos juntinhos novamente, na fé de Deus. Um beijão, tá? Beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho de sempre, gente. Então, pessoal, beleza? Estamos aqui na maçinariazinha. Pronto pra mais um projeto. Vou mostrar pra vocês aí qual que é o nosso projeto. Nós terminamos lá o buffet, né? E agora nós temos que fazer lá os dois armarinhos do banheiro. E os guarda-roupa dos meninos. Então, como é na... Já tá no finalzinho do ano. O coração já foi pra casa da mãe dela, né? E agora eu vou só terminar os negócios. O menino acabar as aulas. E aí eu tô indo também. Então, como o tempo é curto, eu resolvi fazer o armarinho dos banheiros, né? Que é coisa rapidinha. E aí eu consigo finalizar. Vou mostrar aqui pra vocês o projetinho. Quer ver? Deixa eu virar aqui a câmera. Eu fiz aqui um rascunhozinho. Esse aqui é do nosso banheiro, né? A pia é maior um pouco. Tem um metro e cinquenta, né? Dá mais um pouquinho. Só que esse aqui é o vão livre que eu tenho lá pra fazer o armário. Então nós vamos fazer aqui do lado esquerdo três gavetinhas. Com duas portinhas central. Ele vai ficar a vinte centímetros do chão, tá? Ele não vai ficar apoiado no chão, não. Ele vai ficar suspenso. Porque pra jogar água, dar aquela limpadinha ali. Eu vou fazer nele por dentro, todo de MDF branquinho, né? E por fora eu vou fazer o MDF aqui que o coração, eu, mas o coração já tinha decidido. A princípio, nós íamos fazer com esse aqui o buffet. Aí nós gostamos lá do outro. E agora nós vamos fazer os armários do banheiro pra ver se vai ficar bacana. Ele tá vendo? Ele é meio... Ó, tucano. Ele é meio... Tá vendo? Ele é meio rajadinha. Vai ficar bacana. Eu tava aqui na carretinha ainda, acabei de chegar com ele. Ainda nem tirei. Mas é, vamos começar lá. Vamos dar segmento lá do nosso projeto. E aí vocês vão acompanhando aí. Tá chovendo aí? Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo de novo. Tá chovendo de novo. Que bonito. Bom dia, bom dia. E aí pessoal, tudo beleza? Como é que foi aí o Natal de vocês? Nossa aqui foi... Nossa foi top, né, Adem? Brincamos, fizemos uma... Isso foi muito legal. É, fizemos uma compra de organização aqui, né? Agora nós vamos mexer com cola. Cola? Cola. Agora é tacar de pau, né? Aham, bora bagunçar. Bora, bora. Bagunçar nada, rapaz. Bora trabalhar. Bagunçou. Já descansou? Agora a próxima... Próximo descanso agora é só... Virada de ano agora. É, não, né? É. É que hoje... Hoje é... Ó, hoje é segundo. Eu tô achando que hoje é segundo, gente. Hoje é terça-feira. Terça-feira. Amanhã à noite, se Deus quiser, a gente... A gente pega a estrada lá pra Baladares, né? Você tá com saudade da mamãe já, filho? Uhum. É? Já tá aí três, quatro dias? Não, já. Não, já deu... Cinco já? Já deu uma semana aí que a mamãe foi. Mamãe foi terça-feira, passada. Nossa. É? Então, estamos aqui trabalhando, gente. Agora, é... Você tá na minha frente, né, rapaz? Eu tô tentando ali olhar pra cobra lá, ó. É... Esse aqui, pessoal, nós já terminamos lá o do nosso quarto. Já instalamos, vocês já viram, né? O nosso banheiro. Agora, esse aqui é do banheiro dos meninos lá. Então, já tá tudo prontinho aqui. As gavetas já estão prontas. Aqui o armário. Esse aqui é as costas, né? A gente vai na parede. É... Agora, nós vamos fitar. Começar a fitar. Nós não fitamos ele antes, porque tinha acabado as fitas, né? E lá tava fechado. Agora, nós vamos dar sequência aí. Deixa eu ver se a gente instala isso hoje lá, né, Arthur? Mas a gente consegue instalar esses... Depois da manhã. Não, hoje, rapaz. Depois da manhã... Vamos medir aqui, mais ou menos? Hoje que quiser. Pra gente... É... O que você tá aí? Então... Corta aqui pra nós. Vamos passar a cola aqui, filho? Vamos passar na madeira primeiro? Pode ir passando. Pode passar tudo aqui assim, ó. No meizinho, tá bom? É... Vocês vão ter que dar a segunda mão. São duas mãos de cola. Pode passar, filho. Pode... Pode deixar ela virar aí. Pode passar. Pode apertar. Vai passar todas, né? Nas gavetas todas. Aí eu vou... Se ele vai passando aí, eu vou espalhando. Naquele mesmo esqueminha também, pessoal. Nós vamos fazer... Por dentro branquinho. E por fora, as portas, a frente da gaveta... Vai ser naquele... Ó, eu esqueci o nome desse... Deixa eu ver se eu acho. Hã? Todas. Vamos passar em todas? Essa aqui, ó. Depois eu olho o nome direito pra vocês. Esse material aqui. E aí eu vou terminar... Terminar... Pra passar menos um pouquinho, tá? O que? Mais um pouquinho. Menos um pouquinho. Ah, ok. Aí terminando, pessoal... Terminando... Eu voltando lá da... Lá da casa da mãe da Anubia, lá da Dona Osmira. Aí eu já vou... Eu já vou dar... Da sequência lá no... De sequência não, né? Vou continuar fazendo os... Os guarda-roupas dos meninos, né? Que o Eduardo já tá pronto. Falta do Cauã, da Micaela. Não sei se nós vamos fazer o nosso. Que estilo nós vamos fazer lá o nosso... Nosso guarda-roupa. É... Mas aí chegando, né? Eu vejo direitinho com o coração. Mas é... A prioridade aí voltando é fazer o dos meninos lá. Vou colocar uma cola aqui. Dá uma pregada boa. Chegar lá na Dona Osmira também. Eu vou levar... Eu vou estar levando... Vou estar levando as máquinas. Os maquinários, sabe? Porque tem uns móveis para fazer lá também. Tem uns móveis lá na Dona Osmira para a gente fazer. Isso. Pode ser esparrando aqui, ó. Vem aqui, vem fazendo assim, ó. Faz esse papo assim. Deixa a cola deitada também. Pode passar do outro lado. Virem desse papo, tem cola. Isso. Pode passar do outro lado. Devagarzinho, devagarzinho. Ensinando a pessoa. Ensinando que é já para... Ajudando, né? As férias aí, sem férias aí, é para trabalhar, né? Né, Adri? Aham. Você gosta de ajudar o papai? Um pouquinho, né? Ah, um pouquinho. Então eu falo, não, eu gosto demais, papai. Eu amo, eu amo. E aí, gente, como é que estão os preparativos aí para o Ano Novo, né? Ano Novo já está aí, né? É, aquela bomba. Uh, Luiers. É, o Ano Novo é... Ah, tem uns fogos, né? Tem uns fogos, Ano Novo. Ó, aqui você pode pegar, assim a cola já secou. Ó, você põe aqui, passando só um pouquinho, e aí vem trazendo certinho, tá bom? Ela colou, ficou. Aí você vem alinhando ela. Isso. Chegou aqui na pontinha, você corta. Encosta a tesoura na madeira lá e corta. Isso, ó. Aí, agora nós vamos fazer a pontinha, ó. Ó, tem que tomar cuidado aqui, ó. Tá vendo? Não deixam quase nada. Tem que ficar, ó. Tem que ficar um pouco para cá e um pouco para lá. Igual aqui, ó. Tá vendo? Um pouco para cá e um pouco para lá. Não, aí pode deixar. Deixa eu cortar mais. Agora nós vamos fazer esse tatuado, né? Ó, assim, encosta certinho aqui, ó. Tá vendo? E vem trazendo, ó. 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 Chegou aqui, depois nós vamos cortar ela. Isso. Então, cuidado para você não lascar a madeira aqui, tá? Isso. Agora nós vamos fazer do outro lado. Começar a ticar. Começar a ticar. Dá uma abaixadinha assim para ele fazer o primeiro corte. Isso. Aí agora você encosta bem rentezinho na madeira aqui, ó. E vai abaixando, tá bom? Isso. O certo é você fazer assim, ó. Você não ficar... Mas aí você vai pegando a prática, ó. Você encosta aqui, ó. E vai levando, tá vendo? Ó. Bem devagar para não... Não lascar a madeira. Isso. Tem que ajudar o papai, né, filho? É trabalho. É trem demais, gente. Se a gente não tiver uma ajudantezinha, né? Pelo menos para conversar. Gente, eu estou deixando a barba crescer para ver se eu arrumo um... Um serviço extra de papai noel aí. Esse ano não deu não, porque a barba ainda está pequena. Mas ano que vem eu acho que dá. Já dá para pegar uma extrazinha de papai noel. Tá vendo? Tá bom? Ok. Agora nós temos que fazer do lado de dentro. Isso, ó. Tá vendo? Porque você tem que deixar maior um pouquinho. Para você ter espaço para... Aí, pessoal, depois na hora que tiver... Já tiver prontinho, estiver instaladinho, eu mostro para vocês lá como é que... Como é que ficou lá no banheiro, né? É. Aí você dá um cortezinho. E tem que vir fazer a anticabra. Tá certinho. Aí, só um pouquinho. Pessoal, essa semana, essa semana que passou, os meninos estavam me perguntando sobre... Pô, fugiu o nome, gente. Como é que é o nome? Eu tenho que fazer errado o nome. Ah, já estava cortado, né? Tem problema, mano. É só não tirar que não vai ter problema. Só deixar. Aí você faz por dentro, já fez por dentro? Os meninos estavam me perguntando sobre aquele... Como é que é o nome, Adra? Para quem é para trabalhar? Ah, não esqueci. O que? Porque a criança trabalha... Eu esqueci o nome também, mas é... Cuidado que é assim, ó. Olha, está vendo aqui, ó. Lascou, está vendo? Porque você foi assim com a... Você foi assim com a espátula, assim. A espátula tem que ser sempre assim. Sempre encostado aqui, ó. Para não lascar aqui, está vendo? Você cortou a madeira? Olha aí o pedaço lá. Aí quando você for fazer, ó. Sempre assim, ó. Qual é que é o nome? Você está apertando? Silvio Cauã? Jovem Descravados. É... Acho que é Menor Aprendiz, o negócio assim, não é? Menor... Sobre... Menor Aprendiz. Já estão querendo trabalhar, já. Já estão querendo trabalhar, né, filho? É. Ganhar um... Menor Jovem Trabalhos. Ganhar um... Já estão querendo ganhar um dinheirinho dele, já. Aí já... Já andaram aí pesquisando. Mas depois eu tenho que pesquisar, que eu não... Não sei mais como é que funciona. Eu acho que da minha época já mudou. Mudou muita coisa já, Menor Aprendiz. Se eu não me ver, parece que é com 14 anos, não é? Que pode... É, 14. 14 anos pode começar, não é? Aí parece que você trabalha, não sei, acho que é meio período só. São quantas horas? Vocês... Quatro, eu acho. Quatro. São quatro horas? Uhum. Porque tem as quatro. Ah, tá. É verdade. É. Então é isso aí. Mas depois eu vou... O Adra vai fazer 13 agora, né? É... Então ainda não pode. Só com... 20 e 25 ou pode fazer. O quê? O som não é atendido. 20 e 25 o quê? 20 e 25. Ah, tá. Ah, tá. 20 e 25. Então depois eu tenho que... Eu vou dar uma olhadinha nisso aí pra ver como é que funciona, né? Porque eles já estão querendo já. O Cauã e o Adra já estão... O Micaela está muito novinho ainda, né? Então... Mas é bom, né, pessoal? É bom já... É bom já... É isso interessante, né? Pra trabalhar, já... Já... Já ganhou seu próprio dinheirinho, né? Já... Bem... Bem bacana. Bem bacana. Eu vou olhar, né? E o Adra é o bom do Adra que ele é bem... Bem pão duro, né? Até bem... Ô, menino e munheca aí, assim... Não é nada, não é munheca não. Ele é bem econômico. Ele sabe... Gosta de não é de estar gastando dinheiro à toa, já gosta de estar salvando dinheirinho. Salvando não. É juntando dinheirinho. Eu só tenho R$7,00, mas... É bom. Eu acho que nem R$7,00 não. Mas é bom. Tudo assim, às vezes... São seis. Às vezes, você está na rua, ele já fala... Pode comprar essa coisa? Depois eu pago, assim... Ou às vezes, ele está comprando um negócio que às vezes, né? Ele fala... Ele fala assim... Não, papai, não precisa. Vamos... Vamos... Guardar o dinheiro. Aí é bom, né, pessoal? Já... Já ir se interessando, né? Bom demais. E já... Você vê que... Já estão interessados em... Trabalhar já. Tem que estudar, né? Lógico. Tem que focar nos estudos, né? Eu sempre falo com vocês, né, filho? Estudar para ter uma profissão... Uma profissão boa, né? Mas também tem que... Tem que... Tem que interessar, né? Tem que interessar em trabalhar também, né, pessoal? Então... Bem bacana isso aí. Eu acho que eles veem a gente trabalhando e fica... É bem... Interessado. Deixa eu ver aqui como está a chamada. Ufa! Graças a Deus. Sexta-feira. Já está de noite. Vou mostrar aqui para vocês. Já são oito horas da noite. Terminei aqui o armáriozinho lá do... Do nosso banheiro, né? Agora... Falta... Do banheiro dos meninos, né? Nós utilizamos esse material aqui, tá vendo? Bem bonito. Duas portas... Duas portas... E três gavetas grandes, viu? Três gavetas grandes. Coloca bastante bagunça. Aqui ainda tem que dar uma regularia nas portas, porque eu só montei, né? Aí na hora que eu instalar lá, aí eu acerto, faço as regulares direitinho, aqui está torcida. Aqui por dentro, eu ainda não coloquei a prateleira ainda, não. Olha os rasgos ali. Ali aqueles rasgos são dos suportes que estão segurando a pedra lá, e ali é do encanamento. Aí na hora que eu encaixar lá, eu vou fazer o acabamento, vou tampar direitinho, vou colocar a prateleira. Eu não quis fazer só os buraquinhos, porque lá são... Lá tem um, dois, três canos que passam lá. Então, para ter um acesso melhor, se precisar dar alguma manutenção, aí eu fiz esse rasgo, mas depois eu faço o acabamento, tampa ele, fica bonitinho. E aí, o que vocês acharam? Depois eu mostro lá instalado, lá direitinho, tá bom? Isso aí. Aí, ó. Aí, ó, 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 já está avançado lá dos meninos, ó. Porque nós treinamos hoje. Eu vou para cá e você entra, então. Colocar aqui, ó. Se fosse aqui fazer assim, ó, tombar ele e... Colocar... E tirar os tabuinhos dessa aqui. Ele bate na pia. Tira... Deixa só uma tabinha aí. Tá bom, hein, irmão? Vai ver se sim, velho. Isso. Agora... Agora vê se ele consegue levantar aí para percorar esses tapas, pega aqui assim ó e levanta ele só um pouco. Vê se consegue levantar aí um pouco. Vamos lá né, vamos parafusar aqui, vamos colocar esse trem no nível. Vamos dar uma subidinha aqui não para ele parafusar e descer um pouquinho. Vamos furar e torcer para não acertar nenhum cano. Olha só, o sertão cano aí. Aí essa é a dor doce. É que eu sei que daqui é um quarto cano. Vamos lá. 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 Vamos lá, soltá o marcador. Ficou suspenso do chão 20 centímetros As gavetinhas Todas Todas as gavetas fundas Agarrando um pouquinho Que tem sujeira Vamos dar uma limpadinha E aqui a porta tem que dar uma reguladinha Portinha Prontinho Agora é só organizar as coisas Finalizada Prontinho pessoal Acabei de instalar Ficou o mesmo estilo Do Mesmo estilo lá do nosso banheiro Porém Menor Três gavetinhas E uma porta Abri aqui a portinha Com a prateleira lá Por dentro branquinho E o mesmo sistema do outro Prontinho Ai ai Uma porta Mãe Ótimo Mãe Mãe